Estamos em época de peregrinação no Brasil. Milhares de rumeiros já saíram de suas casas com destino à cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, para agradecer ou pedir graças à padroeira do país. A gente mostra agora a história de um fotógrafo que vai pagar uma promessa pela recuperação da filha. Ele saiu de Araçoiaba da Serra. Minha filha teve câncer quando eu tinha 5 anos e eu prometi para a Nossa Senhora que assim que ela curasse, eu ia levar o cabelo dela para Aparecida. Ela está curada, tem 23 anos. Ela está fazendo faculdade na Argentina de Medicina. Essa é só uma das razões que dão força para o Marcelo encarar essa jornada. A mochila pesa 15 quilos e não leva só a fé do rumeiro, mas também roupas, calçado e, claro, o cabelo da filha. Além do peso do corpo, que parece aumentar com cansaço, ele leva essa outra, onde tem água e carregadores para o celular. O aparelho, além de ser a única maneira de falar com a família, marca o que já passou e mostra o quanto falta para chegar na casa da mãe do Brasil. E, claro, a imagem da padroeira não poderia faltar. O Marcelo saiu na sexta-feira tarde de Araçoiaba da Serra e pretende chegar na quarta-feira no Santuário Nacional em Aparecida. É um trajeto de quase 300 quilômetros e essa é a primeira vez que ele faz essa viagem a pé. Só que não é só isso que deixa essa romaria especial. É que esse ano a Igreja Católica comemora os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em média, são 40 quilômetros por dia. Teve dias que chegou a passar 10 horas andando na beira da estrada. No meio do caminho, algumas paradas para descansar e recarregar as energias. Ele mandou fotos e vídeo para a gente. Agora eu vou dormir. A dor vem, a bolha vem, a bolha passa, o cansaço. A perna anda sozinha. Você não... Tem hora que você para e pensa como ela está andando. E a gente vai rezando para ela proteger o caminho e que a gente consiga chegar com saúde lá. E nessa caminhada, não são só os pés e as pernas que reclamam. Os dedos da mão também estão calejados de tanto rezar durante o caminho. Mas tudo isso não passa de uma pedrinha nessa longa jornada para quem é movido pela fé. Foi uma... Uma luta. E várias outras crianças que não conseguiu acansar. Que acabou no meio do tratamento. Umas voltaram. O câncer. Por tudo isso, é gratificante. E olha, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a expectativa é de que quase 13 mil romeiros passem pela Rodovia Presidente Dutra, 43% a mais que no ano passado. 500 mil veículos devem passar pela estrada. De acordo com o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, 600 mil visitantes devem participar das comemorações dos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida.